E essa interação, ela vai se dar ou se dará de diversas formas diretamente aqui na live. Então a gente vai ter aqui uma roleta interagindo com vocês, direto, uma roleta digital, muito utilizada na Twitch, o próprio chat ao vivo, igual esse QR Code que vocês estão vendo aí. Estou dando só uma sentadinha aqui para dar uma descansada, viu? Esse QR Code é do LivePix, vocês podem ler aí o QR Code e também ajudar o canal. E não é um texto que vocês mandam, isso aqui que é o legal, vocês gravam um texto e enviam. Claro, para isso tem que pagar lá o valor que está dito ali no link. E aí a sua voz ou o seu áudio cai diretamente para que todos ouçam. Então se for me xingar, vai aparecer na live. Claro que existe um bloqueio, um filtro de segurança que foi colocado para que não seja uma coisa mal educada, ficar falando palavrão, porque nem todo mundo gosta de educação. De educação todo mundo gosta, mas da falta de educação. Então acabei de levantar aí.